Olá pessoal! Hoje o meu cenário culinário é um cenário de festa, é um cenário de alegria, é um cenário para as crianças. Essa cozinha se chama Disney Brother Doce. Aonde os seus filhinhos ficam papuço, aonde os seus filhinhos estufam o olhinho para fora, aonde os seus filhinhos ficam com a botinha, aonde os seus filhinhos ficam com a carinha inchada. Então eu vou apresentar as novas novidades dos docinhos. É o docinho caramelado de boldo! O trigo, os dois ovos com casca e tudo, né, que é pra... Aqui está o boldo. Boldo, sufocamento, né, forma. Os bebezinhos cagam à toa. Os filhos da Ibrutinus Prius, né, aquela sem-vergonha safada, já foram na minha doceria, encontrei com ela lá. Doidona aquela moleque. Mamães do Brasil, né? Poxa, vocês não precisam ficar tristes, não precisa ficar chateados, não. Que não há nenhuma preocupação em vocês deixarem os filhinhos de vocês aqui na festa comigo. Olha, pessoal, como ficou bonito, ficou verdinho. Tem criança que gosta de pelotão. Já está um bolotão grande. As crianças vão se deliciar o meu docinho. Olha que beleza que ficou o meu docinho. Muito gostoso, muito delicioso. E agora nós vamos partir para outro docinho. O maravilhoso docinho de flocos de arnica criançada. Quatro mamonas. A poção de jabu de cabras. As quatro maçãs podres, deterioradas. As duas cascas de ovos, que é a base, o sustento. Leite da porca apaixonada. Aí já bateu mais um pouquinho, agora eu vou botar na panela. Poxa, esse docinho vai ficar muito delicioso. Poxa, eu vou botar mais açúcar ainda. Poxa, a criança fica bem... Bem fofa. Arnica que é a base principal. Madrugada, estiver chorando, com dor, pode abrir a goelinha dele e botar lá no fundinho da goelinha dele, que ele vai se sentir feliz. Agora eu vou levar a geladeira. Aqui, como minha geladeira é muito passante, eu acho que os docinhos já estão prontos, hein? Opa, que beleza! Que beleza, os docinhos estão prontos. Tô abrindo uma rede de buffet em todo o Brasil, que se chama a Broderlândia. Por favor, venha conhecer a Broderlândia! É a festa das crianças! Que beleza, os docinhos estão prontos. Rompe a lona, beija as nuvens, tomba de nariz. E os jovens vão pedir piz. E os jovens vão pedir piz. Vem, eu, a Broderlândia! Vamos usar a sua boca e a sua alma! Vem! Gostaram do meu empreendimento? Do meu buffet? Gostaram, né? Então, agora tem uma coisa que não podia faltar. O famoso leite com pera. Uou! They say the bigger the head ain't the bigger the peal, baby. Call me the big peal. Ferrei! Puta que o pariu! Esqueci o açúcar, porra! Senão, não, leite com pera não é uma felicidade. Não é uma coisa legal. E já vai o açúcar. Uhul! Aoe! Vamos lá, leite com pera! Eu queria convidar toda a equipe de produção que é pra vir aqui tomar um copo de leite com pera comigo. Que bom! Porra, que legal! Prazer todo meu em rever vocês aí tomando um copinho de leite com pera comigo. O assunto é beber leite com pera, né? O que o caralho vai fazer? Ó, ó, ó. Tu é o único que tá fazendo grafinha nessa porra. Vou te dar um golinho só, maluco. Porra, vai se fuzir. Vai pro caralho. Eu vou brindar. Aoe! Aoe! Uhul! Eu tô perfeito! Boa noite! Boa noite!